Imagina você olhando os mapas do Roblox, mas particularmente um chamou sua atenção. O jogo diz que é apenas um mapa super normal de parkour, um lobby. Apenas um mapa nada macabro nem misterioso. Mas jogando ele... Prepare-se para se aprofundar nos mistérios enigmáticos de A Starbuckal Lobby. Olá e bem-vindo ao nosso Roblox Lobby. Seu objetivo é apenas chegar ao fim. Simples o suficiente pra você, certo? Ser difícil de permanecer no curso. E faça o que fizer, não se desvie. Não queremos que você se machute. Bem, isso foi tudo de mim. Tenha diversão. Comece o lobby aqui. Procure para as minhas dicas. Cuidado ao atravessar. Você não quer cair acidentalmente pra sua morte. Isso é uma treliça. Você pode subir. Mas tente não cair. Cuidado ao pular. Você não quer acabar preso no vazio. Não pise nesses blocos vermelhos. Você pode morrer. E isso iria doer muito. Mas só que de repente... Algo estranho acontece. Calab Solar. Ótimo trabalho, você já é natural. Só falta chegar ao fim. Boa sorte. Bem, de qualquer maneira, a única coisa que resta é você chegar até o final, então bora lá! Parece que quando você passa de nível, algo estranho acontece nesse mundo, mas me pergunto quem e o por que está fazendo isso? Bem, de qualquer maneira, a única coisa que te resta é continuar. Ok, isso está cada vez ficando mais macabro, não só pela atmosfera como o mapa está, mas dá pra perceber que os obstáculos estão bem mais macabros e estranhos agora, sem falar que a gente está todo vermelho. Será que tem alguma entidade que está tentando invadir esse mundo? Ou talvez quem esteja fazendo isso é o Helper, talvez ele criou esse lobby com o objetivo de te assustar? Só que o mais estranho de tudo isso é que quando eu coloquei o vídeo na edição e chegava exatamente nessa parte, o vídeo começava a travar muito, sem efeitos sonoros ou nem nada. Pra resolver esse problema eu tive que ir a um proxy, mas isso não veio ao caso. Bem, de qualquer maneira, talvez chegando ao final desse lobby tenha uma resposta pra tudo isso. Algo parece estar perseguindo você, mas só que eu não olhei pra trás e apenas continuei o caminho. Essa entidade, ela parece ter um corpo parecido com os personagens de Roblox, sabe? A única pessoa que a gente conhece que tem esse formato, o formato clássico é o Helper, mas talvez não seja ele. Avançando no lobby, parece que o cenário começou a colocar estruturas do mundo real, como casas, janelas ou até mesmo mesas. Mesmo assim, parece que não está tão difícil. Será que tem alguém mexendo nos arquivos do jogo? Será que é o Helper tentando te assustar? Bem, então só vamos continuar a trilha e juntamente com isso apreciando essa música de boom, e mais parecia ser uma música do estilo Dreamcore ou Weirdcore. Aquela entidade apareceu de novo, mas só que dessa vez eu consegui espantar ela. Flamengo é o que parece, quanto mais avança no mapa, mais parece que ele está tentando contar uma história com suas estruturas macabras e estranhas. Chegando aqui, não parecia ter um caminho, então eu tentei fazer aquela estratégia de câmera pra saber se o caminho é invisível ou não. E quando eu tentei passar, isso aconteceu. Música 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 De repente voltamos tudo no começo? Pera, conexão perdida? E isso é uma simulação? Mas sobre o negócio de voltar no começo, o estágio 50 não voltou. Ahn, isso é bom? Bem, a única coisa que nos resta é seguir novamente. Gente, será que tem alguma entidade controlando tudo isso? A gente tem tantas perguntas, mas... Mas a única coisa que nos resta é continuar o nosso caminho. O que você fez? Você fez isso. Agora você vai pagar. Agora você vai pagar. Agora você vai pagar. Peço mil desculpas, pois a minha skin acabou atrapalhando a cena final. E eu acabei não conseguindo recravar. Mas o que tinha acontecido, é que uma entidade muito parecida com o helper apareceu. Na verdade eu acho que até ele, por conta da mensagem anterior e pela... aparência. Mas agora tudo faz mais sentido. Porque a cena final mostrou a gente tirando um tipo de um aparelho, um tipo de VR. E por isso que tem as estáticas e todo o resto é assim. Porque é uma simulação. E se o helper foi essa entidade? Isso quer dizer que talvez nós fizemos algo de errado. Talvez estamos em um experimento. Talvez seja por isso que a gente não está com uma roupa específica. Ou o jogo parece simplesmente não ter colocado. De qualquer maneira, ainda tem muita coisa pra gente ver. E não estamos nem na metade da história. Vamos fazer o final bom. E pra isso a gente vai precisar fazer algumas coisas. E a primeira coisa, não podemos pular o diálogo inicial. E fazendo isso, libera três caminhos em algum lugar aleatório no lobby. Que devemos completar sem perder nenhum dele. Mas você sabe o porquê está aqui. Você sabe o que criou. Você sabe das consequências. Você sabe o que tem que fazer. Primeiro caminho do medo. Sala de experimento zero. Como garantir a conformidade. Objetivo, obter a conformidade em 100%. Como fazer? Vá lá na alavanca, puxa a alavanca, espera carregar e repita até a conformidade 100%. Mas você não precisa disso, não é? Só que nesse medo, tem um segredo que você pode revelar. Do lado do botão vermelho, se você colocar a senha 39737463680, vai liberar uma porta secreta. Apenas o significado é um lugar que mora os deuses, mas também tem o significado de lugar reservado aos santos e a bem-aventurados, o céu. Parece que tem uma fita aqui. Empirine está agora contratando os proprietários de franches para liderar a nossa nova iniciativa, Juxtapose Technologies. Juxtapose Technologies será a principal empresa para o estudo humano-pensado e associações, construindo produtos para aumentar a eficiência de pensamento. O que é? Estudo da mente humana? Essa empresa está querendo contratar pessoas para ser pioneiros de estudo, com o objetivo de elevar seu máximo potencial mental. Bem, enfim, não temos muito tempo para pensar sobre isso. Temos um dever a cumprir. Primeiro vamos tentar sair desse sonho. Como garantir a conformidade quando com resistência? Como fazer? Fique calmo e siga as três regras fáceis. Regra 1. Se você ouviu um toque na sua janela, choque. Se você ouviu uma movimentação, use o flash. Se você ouviu uma batida, ruído. Ok. Precisamos nos concentrar, colocar qualquer distração e me preparar pelo que está por vir. E ao mesmo tempo tentar suportar esse agustante som sem fim de energia até bater 100%. Eu já consigo até mesmo sentir a atmosfera do local ficando mais séria. Como se ela estivesse me preparando pelo que está por vir. Não, 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 não. Não, 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 não. O que será que está acontecendo no final das contas? O que o Helper quer dizer como você sabe por que está aqui? Você sabe o que você tem que fazer? Será que na verdade estamos controlando uma pessoa dessa empresa? Será que na verdade sou um pioneiro de um estudo obscuro? E essa entidade misteriosa pode até mesmo aparecer no mundo real. Trazendo consigo uma aura de medo e mistério. Por que devemos enfrentar esses medos? E por que parece tentar nos consumir? Enquanto as respostas parecem que estão fora do nosso alcance. Bem, antes de qualquer coisa, vamos logo sair desse medo. E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Antes de qualquer coisa, logo atrás tem um segredo desse medo. Totalmente vazio. É o próprio Limbo. Aquela porta branca parece tentar chamar nossa atenção. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Estamos no lugar dele agora. Tchau, tchau. Por que você não veio atrás de mim? Eu não sabia que eles iriam te pegar. Eles tiraram tudo de mim. Eu farei isso por você. O mal não tem limites. Juntos vamos queimar. Retornamos. Mas o que foi tudo aquilo? O segredo começou mostrando uma porta em um espaço totalmente escuro. E em seguida, somos levado a uma câmera de carro na rodovia 957. Que em seguida, um tiro misterioso acerta algum pneu do carro. Mas o motorista parece que ele sobrevive. Um indicativo pela sua respiração. De repente, estamos no controle dele. Já que a respiração dele é igual. Até que, de repente, um gás verde misterioso cai do céu fazendo-o sufocar. Será que tem alguém tentando matar aquela entidade? E é então um corte de cena. Mostrando uma porta aberta com um cubo preto tampando algo. O Cesar parece como se fosse alguém falando. Será que foi a Ibran que fez isso com o gás? Porque essa entidade tinha escapado e tinha finalizado muitas pessoas. Faz sentido. Já que deve ter dado algo de errado nos estudos. Então, aquela entidade fugiu. Calma, vamos primeiro sair desse medo. Tem muitas coisas ainda pra presenciar. Hã? D when are e e e e e e e e Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau.